de tentar matar o irmão a facadas. Isso aconteceu na cidade de São José de Piranhas, que fica no sertão do estado. De acordo com a polícia militar, eles estavam bebendo quando houve uma discussão. Isso acontece muito, né? Quando a gente vê esses casos assim de família, acontece muito da bebida estar no meio da história. A vítima foi atingida com um golpe de facão no abdômen. Isso ocorre para o Hospital Regional de Cajazeiras. O irmão, que teria cometido aí esse crime, conseguiu fugir numa van, mas foi preso horas depois na cidade de Monte Aurebe. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Cajazeiras. Está aí uma discussão que por pouco não terminou em morte lá em São José de Piranhas, que fica no sertão do estado. Agora, olha só essa história.